Gente, a sala de TV. Aqui é uma... É uma parte que a gente... Na casa anterior, o nosso quarto virou... As crianças iam parar, ficava todo mundo na nossa cama e a gente ficava lá assistindo televisão e fazendo tudo no nosso quarto. Aí quando a gente planejou de fazer aqui, aí ela falou assim, não, temos que ter uma sala superior pra gente não precisar descer. Então aqui você tem geladeira, você tem micro-ondas. Olha! Você estoura a pipoca aqui, você já faz tudo aqui. Mas eu vou dizer pra vocês, nós pobres, coloca tudo em saquinho, né? Eles aqui, olha, brincadeira. É milho de pipoca, pra você fazer lá direto. Olha, aqui você tem que mostrar muito rápido, promete? Aqui são gavetas das guloseimas, mas tem que ser muito rápido. Olha! Como se organizar, Pelanha. Que horror, que organização! Olha! E aqui ainda são os lixinhos? Lixinhos e pipoca queira. Quer ir lá fora? Tô! Então vamos. Vamos lá. Vamos lá fora. Uau! Essa é a varanda. Imagina isso aqui numa lua cheia. Namorando e tomando vinho. Olha lá. Esse é o visual que a gente tem aqui, tá vendo? Aqui nós temos uma suite de hóspedes. Quer dizer, se eu vier dormir aqui e trouxer a minha sunga branca pra nadar na piscina, causou almofada de isopor... Eu quero saber o seguinte, a sunga branca, depois que molha, fica transparente ou não? A minha? É. Não. Então pode vir. Não. Gente, que pôr do sol! É. Um paraíso. Obrigado. Um paraíso. Um paraíso. O que mais? O que mais? É. Mas que só... O que mais tem? Tem a cadeira... Tem a cadeira das crianças. Ah, tem a cápsula. Tem a cápsula. A cápsula espacial das crianças. Esse cara era aqui. Era aqui. Nascia daqui pra lá. E a outra nascia de lá pra cá. Então eu encontro os dois quartos. Eu ocupava espaço porque a escada passava aqui. Não ia dar pra fazer o closet aqui. O quarto do Luí de lá e aqui, ó. Aí eu não encontro os dois quartos. Eu criei esse hall e coloquei essa cápsula. É uma cápsula, gente. Olha lá. Certo? Certo. Aí você entra. Isso. Aperta aí o primeiro. Tá perto. Não, aperta. César, eu tenho que eu tô com a minha. Aperta direito isso aí. Você não aperta. Escuta. Eu sou cardíaco, cara. Então aperta. Você não faz nem a manutenção nesse elevador. Não, eu vou entrar. Você tá ali brincadeira. Isso aqui tá quebrado. Não tá não. Não tá não. Não tá não. Eu quebro isso aqui. Eu quebro. Eu sou claustrópico. Posso fazer brincadeira ou não? Não. César, não. Vai, aperta um aí. Aí. Tchau. Tchau, Geraldo. Olha. Agora você vai ficar aí pra sempre, Geraldo. Hã? Você vai ficar aí pra sempre. Tá bom. Não tem como descer, tá? Não tem escada. Não dá pra descer aqui, não. Olha lá. Tocou o alarme. Aí, ó. É brincadeira, viu? Ó. Barulhinho, ó. Sentiu? O barulhinho do avião pousando. Parece uma nave espacial, não parece? Não, não parece. Ficou com medo? Fiquei. Ficou com medo, ó. Fica tranquilo. E como é que você vai voar com o Homem de Ferro, por exemplo? Se você tem medo de andar num elevador assim desse. Meio coisa ser, César. É? Não brinca, hein? César e Elaine, quero agradecer vocês terem aberto essa casa de vocês. Que Deus abençoe. Amém. Que a paz, que a saúde física e espiritual sempre esteja presente com a família de vocês. Amém. Com os filhos, que é a coisa mais grata e mais misericordiosa que Deus nos dá. Sempre. Sim, o maior fruto do amor da nossa existência, quando a gente se torna pai e mãe, são eles. O resto tudo é uma diária consequência bela da vida. Obrigado. Eu que agradeço. Domingo que vem tem a segunda temporada. Foram quatro mídias. Tá tudo editadinho agora, né? Mas a gente começou a gravar a segunda, hoje é quarta. Três vídeos de gravação, pra explicar no rádio. Não, sim. É, tem outro lado. Não, não, já entendeu. César é o contador de histórias. Já entendeu, muito, muito. É. Só que é o seguinte, não terminou a história que eu quero fazer um convite a vocês, pra vocês estarem no palco do meu programa, ao vivo, porque lá tem uma coisinha pra entregar. Homem de ferro. Sentimento. Já sei. Ah, já sei porque a equipe falou pra você e a Elaine pro palco. Porque vocês vão lá levar o Homem de Ferro pra mim? Vai entrar com ele? Vou. Jura. Vou, 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 vai esperando. Eu vou emocionar. Pensa até lá. Ah, tá bom.